Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Substituo pão por essa delícia no café da manhã ou no lanche, rápido, barato e saudável. Massinha zero carboidrato, só dois ingredientes simples. Você pode comer muito e ainda emagrecer. Vamos à receita de hoje. Você vai precisar de três ovos, que você vai bater bem e vai colocar uma pitadinha de sal, porque o recheio já vai ter sal, beleza gente? Dá uma misturadinha. O ideal é que você tenha uma daquelas frigideirinhas de fritar ovo pequenininha, porque aí já fica num formato legal. Se você não tiver uma dessa, use uma frigideira normal. Então aqui eu medi uma quantidade de ovo, para que todos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, mas tem que ficar bem fininho, tipo pastel, para ficar bem legal. Então, uma opção, eu estou recheando com mussarela. Qual é o segredo aqui nessa receita? Em cima ainda tem que estar úmido, porque a hora que você virar, vai grudar uma partinha na outra e vai virar um pastelzinho de ovo. Eu vou fazer mais um para vocês verem com outra opção de recheio. Vamos untar a frigideira, vamos jogar um pouquinho de massinha de ovo, espalha, recheio, aqui eu estou usando brócolis, você pode usar cenoura, enfim. Vou colocar um pouquinho de queijo, e aí a massinha por cima tem que ficar molinha, né? Para poder grudar. Virou, deixou tostar um pouquinho, está pronto. Vou fazer a terceira opção. Então, você ainda não tem o meu livro com 300 receitas para você emagrecer de um jeito muito mais gostoso e feliz, variando seu cardápio? Vou deixar informações sobre o meu livro na descrição desse vídeo. Muito bem, minha gente, então essa foi a terceira opção com carne moída, que foi a que eu mais gostei. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse molhinho aí. É só vinagre, azeite, cebolinha e um pouquinho de gergelim. Mistura, está pronto, fica muito bom para você molhar o seu pastelzinho de ovo. Então, está aí nossa delícia para o café da manhã ou para o lanche. Rápido, barato e saudável. Gente, faz, 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 faz. E volta para me contar esse jeito diferente de comer ovos. No café da manhã ou no lanche. Uma gostosura surpreendente. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal. Comenta um coração para me ajudar, eu te ajudo, você me ajuda. Por favor, compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer de um jeito bem mais feliz. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão.